e aqui agora a gente está numa cachoeira chama cachoeira da escada é do lado de são paulo dividido com rio de janeiro é outra opção turística beira da estrada e olha lá como é que ela é enorme olha o nosso caminho como é que é a trilha que é mínima você vai andar só um pouquinho mesmo já é a cachoeira um dia de calor e sequer um banho tanto em da hora você achou que ela fraquinha vamos subir lá vamos lá vamos subir mais vamos conhecer mas tá aqui ó não tem erro do lado da pista do lado da rodovia aqui BR-101 aqui tem uma arrebentada aqui né uau e aí vanessa só tá faltando água a escorregar não dá não ali será olha então fica aí mais uma opção turística cachoeira da escada divisa entre rio de janeiro e são paulo BR-101 chegando aqui infinidade para aqui você tem toda essa beleza aqui que você pode parar nem por um pouquinho 10 minutos e aqui se refrescar depois embora a fica aí olha é muito grande muito legal agora a gente vai fazer umas fotos de se molhar um pouquinho ali né será? não sei eu vi no vídeo eu vi no vídeo eu vi no vídeo eu vi no vídeo e aí e aí e aí a gente passou para conhecer muito show muito da hora agora vamos embora conhecer outra cidade E é tudo dica turística para você que está viajando. Eu sempre falo, quando você vai viajar, não pega uma rota só, bate e volta. Olha no caminho, o que tem? Porque às vezes no caminho está passando isso aqui, olha, que nem aqui. Dez metros da rodovia e você passa batida de carro e não sabe. Então pesquisa antes. Hoje no Google tem um monte de ferramentas aí para te ajudar. Então você olha o que vai ter no seu projeto, o que vai ter no seu caminho. Às vezes você pode sair quilômetros, como pode estar na sua rota, entendeu? Tudo vale a pena te conhecer, que nem aqui, beleza? Curte o vídeo, é mais uma dica para o pessoal aí, mais um local para vocês virem passear, tá bom? Tchau, tchau. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Legenda por Sônia Ruberti